Verso, forma de dizer querido Hoje arde minha lira Do poeta, do verso, do aço Algo que tento dizer As sílabas caem no chão Insisto para entender Sim, em mim É sentimento em vão Deixe-me sair na noite Leia as anotações que fiz Um momento de infelicidade Não feche a porta Faça uma reflexão Este coração Que bate aflito Em busca de sua metade É a autoafirmação que arde Amor, incompreensível vão Amor, incompreensível vão Acordei Pensando em algo que ouvi E canto nosso amor pela manhã Às vezes sei que tem saudade Dos dias que amei, amei, amei Enfim, bebo o vinho preferido do alvoz E saio pela escuridão Sabendo do teu coração Não posso mais agir assim Minha constelação boreal Uma frase solta Amor imortal Amor imortal Um tratado em verso e lira Batom a roupa manchada Os fatos não revelam nada O possessivo tem razão Um tratado em verso e lira Batom a roupa manchada Os fatos não revelam nada O possessivo tem razão Assumo a renúncia plena Neste tratado em poema Amor que o nosso amor queima São coisas do coração Assumo a renúncia plena Neste tratado em poema Amor que o nosso amor queima São coisas São coisas São coisas São coisas Do coração Amor que o nosso amor queima